Como surgiu a Laura? Então, em 2016 eu conheci o Jackson Fressato. O Jackson Fressato perdeu a filha dele por conta de falhas de processos operacionais dentro de um hospital em Curitiba. E a Laura começou a piorar, teve seus sinais vitais piorados e ninguém percebeu. E ela foi a óbito há poucas horas depois disso. Pesquisando um pouco mais a fundo esse caso, a gente descobriu que isso acontece em vários hospitais. Não foi um caso isolado em Curitiba. Acontece em vários hospitais no Brasil todo, em vários hospitais em todo o mundo. Então, a partir desse momento, a gente pegou esse problema, essa dor, entendeu que isso acontece em vários outros lugares e criamos o Projeto Laura para evitar que outros pais sentissem a mesma dor que o Jackson, pai da Laura, sentiu quando ele perdeu a Laura. Então, a grande ideia foi usar a inteligência artificial para que a gente pudesse identificar os pacientes em risco de maneira antecipada e poder dar à equipe assistencial, aos enfermeiros, aos médicos, a informação de quais são os pacientes em risco e que devem ser assistidos nesse momento. Como é que funciona? Basicamente, a Laura lê as informações do prontuário médico eletrônico, sinais vitais, exames, doença do paciente. Coloca isso num algoritmo de inteligência artificial e ela aprende a reconhecer quais são os pacientes em risco de maneira antecipada. A saúde é, na verdade, uma linha do tempo. Então, quanto antes você identificar um risco, maior a chance que aquele paciente vai ter de sobrevivência. Então, a estratégia da Laura é identificar esses pacientes de maneira preditiva para que o enfermeiro e o médico possam tomar uma ação a melhorar a vida daquele paciente. Talvez começar um tratamento mais antecipado, identificar um risco de infecção hospitalar, por exemplo. Então, a grande vantagem é usar a inteligência artificial para poder identificar os pacientes em risco de uma maneira antecipada e, assim, evitar que eles entrem em infecção ou até morram por falta de atenção. Já tem hospitais usando a Lauga? Sim, a Laura é um projeto que começou há três anos. Então, os primeiros hospitais foram em Curitiba, até porque a Laura começou em Curitiba, mas agora a gente já tem hospitais no Brasil todo. A Laura está em quatro hospitais no Paraná, está em sete hospitais no Rio Grande do Sul, inclusive está na Santa Casa de Porto Alegre, que é uma das maiores Santa Casas do país. Agora a gente está integrando no Aceca Amargo, que é um cancer center em São Paulo. É, inclusive, o maior cancer center da América Latina e a Laura está expandindo para vários outros hospitais. Hoje tem 13 hospitais, mas a nossa intenção é que a gente feche entre 30 a 40 hospitais até o final do ano. Qual foi o maior gargalo que vocês sentiram nesses três anos? Porque a Laura é um desenvolvimento nacional, é um desenvolvimento da empresa de vocês. Qual foi o maior gargalo que vocês sentiram e que vocês ainda sentem para crescer? Uma das dificuldades que a gente tem é que vários hospitais têm muitas dificuldades com a parte tecnológica. Então, os departamentos de TI enfrentam muitos problemas, muitos hospitais não têm servidores, não têm infraestrutura de TI. Isso é algo muito complicado. Então, eu acho que essa é uma das nossas principais dificuldades hoje. E, além disso, eu acho que uma outra complicação é que muitos hospitais não entendem ainda o que é inteligência artificial. Então, nós temos que explicar isso de maneira muito clara para que os hospitais possam entender como a inteligência artificial pode ser usada para ajudar eles e não substituir eles. Porque a gente usa a tecnologia para ajudar as pessoas e não para substituir. Então, quando a gente deixa isso claro para os hospitais, deixando claro como a tecnologia pode ajudar os hospitais e os profissionais a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, eles acabam aceitando muito mais. Mas, claro, tem todo o tempo para você poder explicar, para deixar isso claro. Então, esse primeiro ponto, a dificuldade que a gente tem com as equipes de TI, com as infraestruturas de TI dentro do hospital, explicar o que é inteligência artificial e fazer com que os médicos e os enfermeiros entendam o que é de fato inteligência artificial e como isso pode ajudar eles.